E aí Olha aqui, toma no seu cu Toma no seu cu, rapaz Você toma no cu Ah, tá Vai pra cima então, seu otário Ainda é centavo Tem nem centavo não, tio João Entendeu? Eu tenho cara de rico Você pra lá, fulá Vai se fuder, rapaz Vai dar a bunda pra caralho do caralho Vai se fuder, filha da puta Vai dar a bunda pra cima Vai sentando no pau, essas graçolas Se eu queimar roux com arrumado Vem, então vem, vem Fica pra cima então Você quer? Pode ficar, não é de doido pra cima de mim Vai dar a sua mãe, vai dar o cu na réia Vai dar a zona Olha a sua mãe, aquela desgraça Ah, vai pegar pedrinhas Você vai arrombar as maias Vai jogar pedrinhas na casa do caralho Olha as ideias Olha as ideias Olha as ideias Olha as ideias Quer tomar? Quer não, sai fora Sai fora Vai dar a rasteira do seu otário Vem, vem, vem Então Fica pra cima então Fica pra cima então Fica pra cima de mim Vai dar a rasteira Fica pra cima então Fica pra cima 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 Ai, Searches